Jornal, Câmara dos Deputados. Lula toma posse e líderes partidários apontam desafios do novo governo. Arthur Lira diz que é hora de celebrar a estabilidade das instituições e torcer pelo futuro do Brasil. Ministros do governo Lula apostam em investimentos em políticas públicas. Boa noite. Pela terceira vez, Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como presidente do Brasil em cerimônia realizada no plenário da Câmara. Durante a sessão, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, defendeu a realização de uma reforma tributária. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, usou as redes sociais para destacar que é hora de celebrar a estabilidade das instituições brasileiras e torcer pelo futuro do país. A reportagem é de Paula Bittar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e suas esposas Janja e Lu Alckmin saíram da Catedral de Brasília em carro aberto, passaram pela esplanada dos ministérios e se dirigiram ao Palácio do Congresso Nacional, onde subiram a rampa do Congresso em direção ao plenário Ulisses Guimarães, local da cerimônia de posse. A sessão foi aberta pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, como homenagem póstuma a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e ao papo emérito Bento XVI. O termo de posse foi lido pelo primeiro secretário do Congresso, deputado Luciano Bivar, do União de Pernambuco. Os empossados proferem, na forma do citado artigo da Constituição, o seguinte compromisso, abre aspas, Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Compuseram a mesa da cerimônia, além do presidente do Congresso e dos recém-impossados, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Após o discurso de Lula, Rodrigo Pacheco discursou e citou como principal desafio para este ano a aprovação de uma reforma tributária e a elaboração de um novo arcabouço fiscal para o país. Nós não temos um sistema de arrecadação desburocratizado. Precisamos tê-lo e simplificado para permitir mais justiça social. Essa reforma, junto com a elaboração de um novo arcabouço fiscal, são as pautas prioritárias deste Congresso Nacional em 2023. Pacheco ressaltou que o país voltou a conviver com o antigo inimigo, a inflação, e seu remédio amargo, os juros altos, e que o novo governo deverá encontrar equilíbrio entre sua política fiscal e monetária e sua política social, que busque reduzir desigualdades. O presidente do Congresso falou sobre a necessidade de investimento em infraestrutura, educação, cultura e políticas ambientais, e citou os dois mandatos anteriores de Lula com destaque à inclusão social, ao crescimento econômico e ao respeito às instituições. Também afirmou que a parceria com Geraldo Alckmin, antigo adversário, demonstrou que o interesse do país está além e acima de questões partidárias, um sinal de que é preciso unir forças pelo Brasil. De acordo com Pacheco, será preciso que o novo governo busque reconciliar os brasileiros que discordaram sobre os rumos do país, incentivar atos de generosidade, desencorajar o revanchismo, coibir com absoluto rigor atos de violência, restabelecer a verdade, fortalecer a liberdade de imprensa, honrar a Constituição Federal e venerar a democracia. Sobre a democracia, o presidente do Congresso afirmou que ela foi testada nas eleições de 2022 e saiu vitoriosa. Pacheco fez um agradecimento ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, pela forma como conduziu o processo eleitoral. Para agora, Pacheco pediu pacificação. Em suas palavras, é preciso que deixemos para o passado tudo o que nos separa, tudo o que nos divide. Olhemos para o futuro como uma nova oportunidade, um recomeço. Após encerrada a cerimônia de posse, Lula fez a revista das tropas e seguiu em carro aberto em direção ao Palácio do Planalto. Lá, subiu a rampa e recebeu a faixa presidencial das mãos de cidadãos brasileiros que representaram a diversidade do país, entre eles o cacique Raoni. Depois, fez seu discurso à população. No Twitter, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a Casa do Povo e da Democracia escreveu hoje mais um capítulo de nossa história. É hora de celebrarmos a estabilidade de nossas instituições e torcer pelo futuro do Brasil e dos brasileiros. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Líderes de vários partidos apontaram os principais desafios do novo governo Lula. O repórter José Carlos Oliveira ouviu os políticos presentes à cerimônia da posse presidencial. Líderes partidários que compareceram à cerimônia de posse do presidente da República no Congresso Nacional apontaram os desafios e as prioridades do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. O novo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, falou da estratégia de composição de uma base parlamentar que garanta a governabilidade do país. A posse é um momento muito forte de esperança e emoção, evidentemente, por tudo que ocorreu no país e vamos estar muito sintonizados com esse sentimento de esperança do Brasil com o novo governo. E a nossa expectativa aqui da Câmara é trabalhar muito, compor uma base sólida e dialogar e respeitar o parlamento. O líder do PCdoB, deputado Renildo Calheiros, de Pernambuco, ressaltou a repercussão internacional da posse de Lula, acompanhada por quase 70 chefes de Estado ou de governo e ministros. Não é uma vitória só do Lula, é uma vitória da democracia. Por isso, ela é festejada no mundo inteiro, que isso mostra a expectativa que o mundo estava vivendo com a eleição aqui no Brasil. Pela importância política, pela importância econômica e natural que o Brasil tem, pela riqueza que ele possui. O vice-líder do PDT, deputado Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, aposta em maior enfrentamento dos desafios da inclusão social. O Brasil é um país rico de um povo pobre e esse povo pobre quer a sua parte, quer a sua partilha e esse é o grande desafio. E aí, nós temos na saúde, nós temos na educação, na inclusão e a democracia permite esse acesso a todos esses segmentos. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, é vice-líder da atual minoria na Câmara e pretende cobrar do governo Lula a reparação do que ela chama de crimes da gestão Bolsonaro, sobretudo durante a pandemia de Covid-19 e nas ameaças à democracia. A bancada do PSOL estaria empenhada em garantir essa responsabilização civil e criminal para o Bolsonaro e para os seus aliados da extrema direita que tantos crimes cometeram contra as liberdades democráticas e contra a vida do povo brasileiro. E, obviamente, agora nós vamos para um próximo momento. Brasília tem uma energia pura, são milhares de pessoas que essa energia se mantenha viva em 2023 para a gente lutar por mais direitos para o povo. Vice-líder do Progressista, um dos principais partidos da base do governo de Jair Bolsonaro, o deputado José Nelto do PP de Goiás manifestou apoio ao governo Lula no enfrentamento dos principais desafios do Brasil, como nas recentes mudanças orçamentárias que garantiram o auxílio emergencial às famílias em situação de vulnerabilidade social. O partido já deu um sinal para o presidente da República através do presidente Astor Lira e também quase 90% da bancada a favor da PEC e da transição que vai garantir ao presidente da República entregar para cada cidadão, para cada mãe 600 reais que não estava no orçamento da União. A efetiva base aliada e a oposição ao governo Lula na Câmara só ficarão mais evidentes a partir de 1º de fevereiro quando tomarão posse os deputados federais eleitos em outubro do ano passado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Os novos ministros que integram o governo de Luiz Inácio Lula da Silva manifestaram sua expectativa em relação à nova gestão. Em linhas gerais, os ministros que falaram à Rádio Câmara neste domingo, Dia da Posse de Lula como presidente do Brasil, estão confiantes de que haverá investimentos em pautas importantes como o desenvolvimento regional, o meio ambiente e a ciência. A reportagem é de Noelle Nobre. Uma das mulheres a integrar o novo governo à ex-deputada Luciana Santos, nomeada para ciência e tecnologia, disse que a expectativa é enorme. Vamos colocar toda a nossa inteligência coletiva, o trabalho, a disposição de a gente colocar no caso específico da minha responsabilidade a ciência, tecnologia e inovação no posto de comando do país na medida em que a gente vai virar essa página de negacionismo e a ciência vai voltar a ter prioridade no Brasil. Nomeado ministro da Secretaria de Comunicação Social, deputado Paulo Pimenta do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o primeiro dia do ano teve um diferencial por ser um momento de renovar as expectativas do povo brasileiro. Pimenta acredita em uma capacidade do novo governo de recuperar o Brasil como protagonista do cenário internacional com pautas importantes, como a ambiental e a climática, as políticas de combate à fome e o fortalecimento das economias da América do Sul e das diferentes regiões do Brasil. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que volta a ocupar a Secretaria das Relações Institucionais, cargo que capitaneou entre 2009 e 2010 no segundo governo de Lula, também afirmou que a expectativa é a melhor possível. Ele acrescentou que o Congresso Nacional, em especial à Câmara, deu demonstração de muita responsabilidade no fim do ano quando aprovou a chamada PEC da Transição. Um momento único, histórico de reconstrução e a Câmara dos Deputados vai ter um papel muito importante nisso. À frente do recriado Ministério da Previdência Social no novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do PDT, Carlos Lupe, anunciou que sua primeira missão à frente da pasta será reduzir as filas de aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. Fazer um grande mutirão para botar as filas dos índices que foram do começo do governo Lula. Eram cinco dias de prazo para a pessoa conseguir o seu benefício. Não é simples, tem mais de um milhão e trezentas pessoas nas filas em todos os setores, desde a aposentadoria, pensão, beneficiário do BPC e nós temos que melhorar. Nomeado ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, falou da necessidade de remontar as políticas públicas na área de segurança alimentar. Já o deputado Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, escolhido para chefiar a Embratur, disse que a ênfase no turismo será na geração de emprego. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. Política Ao agradecer o apoio dos eleitores ao longo dos anos, Roberto de Lucena, do Republicanos de São Paulo, se despede da Câmara. Ele assumiu a Secretaria de Turismo de São Paulo, pasta responsável por 7% do PIB do Estado, com recursos equivalentes a 220 bilhões de reais anuais. Roberto de Lucena se desonrado por ter tido a oportunidade de lutar contra a corrupção e em defesa da vida e da família e por justiça social. Para ele, a Câmara deve manter os avanços conquistados nos últimos anos como o marco do saneamento básico e as reformas trabalhista e previdenciária. João Daniel, do PT, agradece aos sergipanos a oportunidade de estar novamente na Câmara dos Deputados na próxima legislatura, representando o Estado e lutando por uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. João Daniel agradece de modo especial aos movimentos sindicais do campo e da cidade, aos movimentos populares e aos trabalhadores por mais um mandato de deputado federal. Kleber Verde, do Republicano, celebra sua reeleição e faz um balanço dos últimos quatro anos de mandato. Ele afirma que, como coordenador da bancada do Maranhão, conseguiu alocar recursos para o asfaltamento de 70 quilômetros da BR-135 e para o projeto de duplicação da BR-010 no trecho entre Imperatriz e Açailândia. Na área da saúde, Kleber Verde destaca a destinação de emendas para as obras de ampliação do Hospital de Amor em Imperatriz. Na educação, o congressista afirma que viabilizou recursos para o Instituto Federal e para a Universidade Federal do Maranhão. Henrico Mizazi, do MDB de São Paulo, agradece o apoio da família, eleitores, colegas de parlamento e funcionários da Câmara nos últimos quatro anos. Apesar de não ter sido reeleito, ele afirma que vai continuar se capacitando para servir cada vez mais e melhor o país. Henrico Mizazi faz um balanço positivo das atividades e projetos realizados durante o seu mandato. O parlamentar ressalta sua participação nas discussões relacionadas à Covid e na relatoria de diversas matérias, como o regime jurídico emergencial do direito privado durante a pandemia, entre outros temas. Bosco Costa, do PL, se despede da Câmara e agradece ao povo de Sergipe por tê-lo eleito ao longo de sua trajetória prefeito, deputado estadual e deputado federal. Ele ressalta que sempre defendeu o uso da política como ferramenta para o bem comum e que uma de suas bandeiras de atuação na Câmara foi a defesa da mulher. Bosco Costa pede que na próxima legislatura o parlamento priorize a aprovação de projetos que gerem emprego e renda ao trabalhador e não apenas matérias que garantam auxílio financeiro temporário. Por fim, ele ressalta a importância de investimentos em educação e ciência e tecnologia. Marques Beltrão, do PP de Alagoas, também se despede da Câmara e afirma que seu segundo mandato como deputado federal foi marcado por diversas lutas, como por exemplo a defesa do piso salarial dos agentes de vigilância sanitária, a redução no preço da gasolina e a geração de emprego, especialmente na região sertaneja do estado. Marques Beltrão também destaca sua atuação pela valorização dos professores, pela promulgação do piso nacional dos agentes de saúde e de combate a endemias, bem como sua participação na aprovação de leis de proteção aos animais, incluindo a punição para maus tratos e a ampliação da castração de cães. Hildo Rocha do MDB registra a eleição da nova mesa diretora do Tribunal de Contas do Maranhão para o bienio 2023-2024. O deputado celebra a escolha de Marcelo Tavares como presidente e de Jorge Pavão como vice-presidente do órgão. na avaliação de Hildo Rocha o conselheiro Jorge Pavão e Marcelo Tavares que já foi presidente da Assembleia Legislativa Maranhense e governador interino do Estado tem condições de juntos desenvolverem um trabalho responsável e competente no comando do Tribunal de Contas do Maranhão. Justiça Para Luiz Lima do PL do Rio de Janeiro a prisão domiciliar do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral é símbolo da impunidade no Brasil. Preso preventivamente há seis anos na Operação Lava Jato Cabral recebeu benefício depois de o Supremo Tribunal Federal considerar haver excesso de prazo na prisão preventiva do ex-governador. Luiz Lima avalia que a decisão é resultado de uma justiça amorosa que beneficia corruptos e permite o desvio de bilhões de reais da população. No entendimento do parlamentar esse ato envergonha o brasileiro e transforma o país num paraíso da impunidade. Nelcimar Fraga do PP do Espírito Santo também critica a decisão do Supremo Tribunal Federal que revogou a prisão preventiva de Sérgio Cabral submetido a regime fechado desde 2016 no âmbito da Operação Lava Jato. Nas palavras de Nelcimar Fraga por uma decisão quase monocrática o ex-governador que é réu confesso está solto enquanto vários brasileiros patriotas estão sendo presos sem direito a ampla defesa. Relatora de projetos sobre a implementação do prontuário eletrônico Adriana Ventura do Novo de São Paulo informa que já foram realizadas três audiências públicas na Comissão de Seguridade Social e Família e que novos encontros serão feitos para que a sociedade civil possa se manifestar mais a respeito do tema. Adriana Ventura destaca a importância da transformação digital da saúde para o funcionamento do SUS. Ela afirma que o uso da tecnologia é importante para reduzir custos e diminuir as filas para melhor atender os usuários do Sistema Único de Saúde. Cultura José Ricardo do PT do Amazonas propõe que a cultura hip-hop seja considerada patrimônio imaterial brasileiro. O parlamentar argumenta que o projeto inclui o segmento no rol de manifestações que podem ser beneficiadas com a política de fomento cultural. José Ricardo explica que, segundo o texto, todas as ações e manifestações ligadas ao hip-hop não podem sofrer restrições quanto ao uso de espaço público. O deputado acredita que a medida pode oferecer mais possibilidades para o ingresso de jovens no meio cultural. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU O Tribunal de Contas da União lançou a sexta edição do Relatório de Fiscalizações em Políticas Públicas, o REP. O documento traz um resumo de 14 fiscalizações realizadas entre 2020 e 2022. O trabalho está dividido em três grandes eixos temáticos, social, institucional e econômico, com identificação das principais falhas e algumas ações de boas práticas. Entre os destaques do relatório está a avaliação do Sistema Eletrônico de Votação Brasileiro, que concluiu que os mecanismos de fiscalização disponíveis permitem a auditoria em todas as etapas da votação. No controle do desmatamento ilegal, o TCU identificou a grilagem de terra como uma das responsáveis diretas pelo aumento do desmatamento e da violência no campo. Acesse o relatório completo em tcu.gov.br TCU Fiscalização a Serviço da Sociedade Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. TCU Fiscalização